Quando a gente se sente bem, gente, tudo começa a fluir de forma mais tranquila na nossa vida, sabia? A gente tá emanando essa energia, né? Quando eu tô bem, eu tô atraindo mais coisas que me fazem sentir bem. Não tem como ser diferente, tá bom? Então assim, sua autoestima aumenta, as pessoas começam a perceber isso em você, tá? E querem estar mais próximas de você. Não é legal a gente estar perto de alguém que tem uma energia boa, uma pessoa que é positiva, uma pessoa que é alegre. Não é legal isso? Isso não atrai outras pessoas? Não é mais fácil você fazer uma amizade, né? Você, não é nem questão assim de você forçar ser quem você não é, entendeu? É uma coisa que você vai desenvolvendo. Nós somos seres treináveis. Gente, nós podemos ser do jeito que nós quisermos. Você sabia disso? Ah, eu quero ser uma pessoa mais comunicativa, eu posso treinar isso? Eu lembro que isso já foi um desejo meu, ser mais comunicativa. E olha hoje aqui. Então assim, nós somos, aí você vai colocar sua energia, seu foco pra desenvolver o que você quer desenvolver. Ah, eu quero ser mais organizada. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que buscar conhecimentos pra eu me tornar uma pessoa mais organizada e colocar isso em prática. Nós, não esqueça isso, não fala isso. Eu não sirvo pra isso, eu não nasci pra isso. Se é uma coisa que é forte dentro de você e você quer isso pra sua vida, entendeu? Você tem que buscar, você tem que focar nisso. Eu sou uma pessoa de vida transformada pela forma que eu penso. Hoje, entendeu? As coisas que eu falava antigamente, hoje eu falo, gente, como é que eu pensava desse jeito? Sabe? Mas assim, com uma visão carinhosa de mim e feliz. Porque essa questão da comparação também é sempre com a gente mesmo. A gente só se compara com a gente. Não existe você se comparar com outra pessoa. Cada ser humano tem o seu livro da vida. O seu livro tem páginas que só você viveu, só você sabe. A sua história de vida é única, completamente diferente de qualquer outra pessoa. Você é um ser único. Você já é um ser vencedor, independente do que você passou lá atrás. Então, assim, não tem como você comparar a sua história de vida. É uma comparação injusta, irreal, entendeu? Isso é uma loucura. Então, não tem como. Não se compare jamais com ninguém. Compare com o que você era antes. Nossa, antes eu era assim, eu pensava desse jeito, eu era mais ingênua. Eu fazia tal coisa achando que estava fazendo certo. Hoje eu já enxergo de maneira diferente. Hoje eu já sei que não é bem esse o caminho que eu tenho que seguir. Então, é assim que a gente faz. E outra coisa, treina o seu olhar para as coisas positivas que você conquistou. A sua vida não foi só de derrotas. Se ela fosse só de derrotas, você não estaria vivo hoje. Entenda isso. Às vezes você está com o olhar negativo tão treinado, tão aguçado, que você não consegue visualizar as coisas boas que você fez. Você acha que a sua vida é só tragédia, tudo de ruim aconteceu com você. Que tudo para você dá errado, que tudo é difícil. Mas eu te garanto, isso é uma identidade falsa que você tem a respeito de si mesmo, a respeito da sua história. Você teve muito mais vitórias do que derrotas. Pode ter certeza. Treina esse olhar. Tenta lembrar tantas coisas que você fez, os perrengues que você passou, que só você sabe. A sua determinação que você teve para conseguir determinada coisa, seja no estudo, seja no seu trabalho, seja para a formação da sua família. Então, assim, os sonhos que você conseguiu realizar, sonho, não é só coisa gigantesca não, gente. Sonhos são pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do nosso dia, que a gente vai conquistando, que a gente vai conseguindo. Isso também é um sonho. Porque às vezes a gente fala com a pessoa, você tem um sonho, a pessoa, ah, não, eu só queria um, ai, uma tal coisa, ai, só queria ir lá visitar a minha mãe. Gente, é um sonho. Isso não pode ser invalidado, entendeu? Isso tem que ser uma coisa que, nossa, que bacana, conseguiu ir lá visitar a sua mãe, nossa, vibra, comemora, sabe? Nossa, eu consegui realizar, poxa, eu sou demais, eu estou, sabe? Não foca no que você não conseguiu, no que não deu certo, tá? Isso daí é a forma de você se autoboicotar. É de você o tempo todo ficar no mesmo lugar, é de você entrar numa depressão, é de você achar que você é pior do que outras pessoas. E isso não é verdade. Não é, tá? Então, gente, a gente cuidar de nós mesmas é fundamental pra gente poder se amar mais, tá? Então, quando você coloca o foco, tudo onde você coloca a atenção cresce, gente. Não é? Não é assim que funciona? Então, se você tá colocando o seu foco, a atenção em você, começa a se cuidar mais, a se priorizar mais, você vai entender que você é um ser importante. Que, às vezes, você esqueceu de você. Você ficou tanto no piloto automático que você acha que você, tipo assim, não, pra mim tá tudo bem, pra mim tá bom, entendeu? Às vezes, você abstende de dar uma opinião de alguma coisa porque acha que a sua opinião não é importante, porque os outros têm mais importância que você. Não! Por quê? A sua opinião, pra você, tem que ser a mais importante. Agora, num conjunto, aquilo ali vai ser mensurado, vai ser avaliado e tal. Mas, pra você, ela tem que ser. Você tem que estar sempre se validando e aberta, claro, a novos conhecimentos, a escutar a opinião do outro, né? Que isso faz parte de uma boa convivência também. Estar aberta a aprender e modificar alguma coisa que seja necessário, que você realmente enxergue que é algo que você precisa de fazer, né? Então, assim, isso tudo faz parte do nosso crescimento, do nosso amor, né? Do nosso querer bem a nós mesmas, né? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também, gente, igual assim, em falando de cuidar, às vezes, vocês podem, mas como é que é que eu vou me cuidar? Eu tô sem dinheiro, eu tô meio deprê, eu não tô tendo força pra isso. Gente, se cuidar é muito simples. Começa a tomar um banho legal, pentear o seu cabelo todos os dias, entendeu? Ter uma alimentação saudável, isso é se cuidar, gente. Não ficar se alimentando com alimento, comidas plastificadas, tá? Por isso tem tantas doenças hoje, porque a nossa alimentação tá muito artificial. O nosso corpo foi feito pro natural. O que que Deus criou pra gente se alimentar? É isso que a gente tem que comer. Não alimentos que duram seis meses, um ano, alimentos que vêm num pacote, que você vai ver o rótulo daquele alimento, dá quase que uma folha inteirinha de tanto componente que tem, um monte de coisa que você não sabe nem pronunciar, tá? Aquelas coisas muito... pode saber que aquilo ali tá muito longe do natural, tá? Então, assim, isso faz mal. Se você anda se alimentando dessas coisas muito assim, usa muito micro-ondas, comida pronta, que você só chega, tira da caixinha, põe lá dentro do micro-ondas, você vai pagar um preço por isso. E você não está se cuidando, tá? Escovar os dentes, entendeu? Ai, é coisa simples, é. Ai, Carol, escova. Escova depois que você acaba de almoçar, se arruma um pouquinho, entendeu? Vista roupas limpas, confortáveis. Vai sair... Põe uma roupinha passadinha, bonitinha. Ah, não gosto de passar, então compra roupa que não precisa de passar pra você não andar toda esculachada, entendeu? Isso é se cuidar, isso é se amar. Então, assim, que aí você vai estar arrumada, sabe? Toda direitinha, alinhadinha ali. Agora, se for sair também, gente, leva água, passa um protetor solar, se cuida. Esse autocuidado, ele faz o seu amor crescer por você. Você viu que eu só falei coisa simples aqui. Então, assim, passar um hidratante no corpo. Às vezes não tem dinheiro pra um perfume, passa um hidratante. Se quiser, passa um perfume. Passa um perfume enquanto for dormir. É tão gostoso a gente sentir, porque você sabe que aquilo é pra você. Você não tá fazendo isso pra ninguém, de falar que você tá cheirosa, não. Você tá fazendo por você. Isso é muito importante, tá? Então, assim, ama o seu cabelo. Tem muita gente que reclama do cabelo. Gente, hidrata seu cabelo, penteia, prende. Inventa um penteado pro seu cabelo, não sei. Olha no YouTube, entendeu? Mas se cuida. Tenha uma atitude generosa com você. Amorosa com você. Entendeu? É importante, tá? Você se sentir bonita. Se sentir poderosa. Porque você é. Tem gente que fala, ai não, mas eu já tenho 60 anos. O que que tem? Você pode ser poderosa com 100 anos. Isso é uma atitude sua. Uma escolha sua. Fortalecer o que você tem aí dentro de você. Né? Então, assim, é... Você ser cuidada. Se cuidar. Né? Isso, gente, é um direito seu. Tá bom? E é uma opção sua também. Então, opte por se priorizar, por se cuidar, por estar mais arrumadinha. Eu tô em casa, vou ficar toda desleixadona. Meu cabelo todo louco. Vou ficar toda... Nem levanta de manhã, às vezes nem escova os dentes. Fica de pijama o dia inteiro. Não. Você não vai fazer isso. Você não tá se sentindo bonita desse jeito, tá? Você tá se sentindo poderosa desse jeito? Não tá. Então, faça o possível dentro da sua realidade pra que você se sinta cuidada. Que você se sinta amada por você mesma. A gente fica muito esperando que o outro faça as coisas pra gente. Mas a gente tem que entender que nós nascemos sozinhos. Nós vamos morrer sozinhos. E nós somos responsáveis pela nossa felicidade, entendeu? A felicidade, ela já tá aí dentro de você, na verdade. Você vai optar por fortalecer ela pra que ela aflore. Ou você pode optar pra deixar ela adormecida. Enxergando tudo que há de ruim na vida. Só focando no pessimismo. Se achando vítima de todas as situações que você passou. Entendeu? Isso é uma opção. Sua também. Então, por isso que essa mudança tem que partir de você. Tá bom? Às vezes você tem escutado muitas coisas que as pessoas têm dito pra você. Invalidações. Te criticando. Falando que você é feio. Que você é burro. Que você não consegue. Nessas coisas todas. Entenda, tá? Que você é uma pessoa importante. Você tem o seu valor. E muitas vezes o que o outro diz é o que ele sente sobre ele mesmo. Tá? Então, assim, a gente tem até que ter um olhar um pouco mais carinhoso pra isso. Né? Que às vezes a pessoa... E a pessoa só põe pra fora o que ela tem dentro dela. Né? Se ela só tem raiva. Ela tem rancor. Ela tem decepção. Ela tem vitimização. Ela tem invalidação. É isso que ela vai transpor pra fora. É isso que ela vai colocar pra fora. Então, é... É importante você não levar tanto em consideração. Entendeu? Eu sei que às vezes machuca. A gente fica... Mas cancela, cancela, cancela. Releva. Deixa isso... Entendeu? Não deixa isso estragar o seu dia. Estragar a sua vida. Tá? Tá?